Mensageiros de Deus, eles agem conforme Deus manda, o que Deus lhes pede eles fazem, não são independentes, não são anárquicos, e o segundo aspecto, mensageiro, a palavra anjo, também significa que eles estão prontos a cumprir a vontade de Deus, como mensageiros fazem com diligência a vontade de Deus, Deus fala e eles respondem, eles agem, e a característica dos anjos é a agilidade, a prontidade, a diligência, a não dilatação, por ser espíritos puros, que têm essa capacidade, não estão limitados pela matéria como nossos seres humanos, por isso eles, em certo sentido, percibem com maior pureza a vontade de Deus e podem cumprir com maior perfeição, Miguel significa ir como Deus, contra toda idolatria, essa tendência que temos a fazer nos falsos dioses, e criando falsos dioses, a veces de uma forma muito consciente, porque nos apegamos a muitas coisas, ainda que você diga que você nos apega, nós todos nos apegamos a coisas, lugares ou pessoas, quando Miguel diz seu nome quem como Deus, ao Senhor tu Deus orarás, e a Ele só servirás, e notarás outros falsos dioses, Rafael significa força de Deus, poder de Deus, Maria falou que o que é impossível para os homens, possível é para Deus, o mistério da encarnação do verbo, é um mistério do poder de Deus, sem obra, sem concurso do homem, Maria gerou por obra do Espírito Santo, aí fica significado, o poder maravilhoso de Deus, que nos convida a confiar, nos convida a não desanimarmos, nos convida a ter uma fé corajosa, a prova de fogo, Deus é força de Deus, o nome de Gabriel, força de Deus, nosso sustento, que não nos deixa avalarmos, e Gabriel, medicina de Deus, Deus cura, Deus cura a nossa fraqueza, a nossa debilidade, Deus cura, Deus cura, Deus cura, Deus cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura, tudo o que não agrada, tudo o que este semente a Deus, é uma doença para nosso espírito, para caminhar para a perfeição, e Ele é o encargado de curar, cada um destes anjos, são considerados, estes três, entre aqueles que estão sete, sempre diante da presença de Deus, e a diferença entre anjo e arcanjo, é que aos anjos se lhes encomendam missões especiais, os anjos, todos eles têm alguma missão, mas distinguimos entre missão comum e missão estadunidária, de facto, por exemplo, Miguel, em o Antigo Testamento, no profeta Daniel, é o anjo do povo de Israel, e os santos padres, chamam a Miguel, o anjo do novo povo de Deus, Miguel é o protector da Igreja Católica, assim como no foi no passado, o protector da Igreja fundada por os judeus de Jerusalém, e, assim, a missão especial de Gabriel, o misterio da encarção do verbo, para significar o poder de Deus, e a missão de Rafael sobre Tobit, que guia, que dirige, que ilumina, que sempre está atento e inspirando bons desejos para que possa Tobit encontrar a cura para seu padre. Con os anjos, Deus me disse que Deus está atento a nossas necessidades, que Deus não nos deixou sozinhos, que Ele nos dê uns custódios, uns guardas, que eles sempre atentos a cumprir a vontade de Deus, e com a vontade de Deus, que sejam os nossos protectores, que estem prontos para as necessidades. Em uma vida de Santa Faustina, em uma ocassão, na época da Segunda Guerra Mundial, ele estava preocupada de seu mosteiro, e pediu a Deus que ele forquesse contra as bombas. E Deus me falou que não se preocupasse, que não ia caer nenhuma bomba em seu mosteiro, porque os anjos de Deus protegiam aquele irmão. E, de facto, entraban os soldados, e os mosteiros os destruíam, e quando Deus abriu os olhos de Santa Faustina e viu no portão do mosteiro, viu um anjo que, com uma espada, protegia a entrada, a senal de que Deus protegia aquele lugar. Santa Yema Galgani, quando queria enviar cartas a seu diretor espiritual, as colocava sobre uma mesa, e seu anjo de guarda as levava a um diretor espiritual. E vários casos de outros santos que exigem alguma familiaridade com seus anjos de guarda. Os anjos de guarda são mais em benefício nosso que outra coisa, porque eles têm como missão governar-nos, guiar-nos, pedir-nos, custodiar-nos, protegermos, e sempre inspirar-nos o caminho de Deus. E existem duas forças que lutam constantemente, o mal e o bem. E Deus encarregou a Miguel, os exércitos celestinos. A cabeça nessa luta contra Satanás, se encontra o canto de São Miguel. A ele cada dia nos devemos encomendar para pedirle graça e proteção, e nos dê-nos 60 sozinhos. te abençoe, pois está baixo na proteção dos santos aéreos.